TENTE NÃO RIR, NÍVEL HARDY Experimente Que que tu fez aqui? Nada, experimente Tu cuspiu, não foi? Cê tá fazendo o que aí, LB? Apostando, caralho E esse jogo dá dinheiro? Lógico que dá, caralho, emprego 150 E tá com conta, caralho? Tô com 20, mas tá ligado, né? Deus me defenderai Cê tá perdido Eu tô certo, Marciano Mas pergunta então Tá bom, moço, pra ir pro Recano dos Papagaio Pode seguir reto aí Ah é, Deus que ajude Valeu Eu falei pra você, Marciano? É sorte tua Boa noite, moço Tudo bem? Boa noite, moça Tudo bom? Quanto é que tá as castanhas, moça? Olha, um quilo tá 70 reais E meio quilo tá 35 Oh, perfeito Pega meio quilo pra mim, por favor Ah, tá certo Eu vou pegar uma sacolinha aqui pra você, viu? Certo Obrigada, viu, moço? Pode ser Obrigado, moço Essa porra, bexiga Que merda Ah, se tu mexer em elétrica de carro, mas aqui é diferente Deixa eu pegar uma chave testa ali Isso é a mesma coisa, não tá achando que eu sou um menino, né? Hum, eu gostei assim, uma mostradinha Vou fazer assim a passagem Um belo dia Uma mostradinha Mordendo um fio descascado Mordendo um fio descascado Bom dia É vacina contra o que? Raiva Raiva Pode vacinar minha mulher? Pode não? É, a bicha é brava que sai o cão Vacina logo ela Pia da puta Lila F*** Com perfume Kayak da Jaboticário Já ande cheiroso Quem dir smart perfume da Ferrari Ia chegando no ouvido da gata e voo Eu coloquei o pneu nessa moto hoje de manhã e a bateria descarregou. Você já xingou o supervisor? Oxe, quando ele dá as costas, só espera ele dar as costas e escuramba ele todinho, acaba com a vida dele. Xigo em tudo quanto é nome, não estou nem aí, pelas costas porque eu respeito, tem que ter respeito pelas pessoas também. Aham, sim. Peraí gente, é porque ele já manda de vídeo. Coisa mais linda, que lindo. A primeira coisa para sair em uma moto é que você vai na embreagem, coloca a primeira marcha e por favor não acelera, porque se você acelera você pode cair e eu não vou poder segurar, tá bom? Certo? Eu vou segurar aqui atrás e por favor não corre, tá? drogazinho na embreagem, certo? Pode sair. De um lado a academia, do outro a padaria, a escolha é sua. Aqui em casa tudo que sobra nós não jogamos fora, colocamos no bote tudo que está sobrando para guardar e botar na geladeira, aí coloca na geladeira e ele vai ficar lá para estragar durante três semanas para a gente depois tirar e jogar fora. fios de dança que ela vai ficar lá. Enquanto está no cedo. Certo. E aí, velho, velho. Certo! Aham. Tensamente, não. Tensamente essa exploredação. Ainda. Tensamente, não. Não. Tensamente! Tensamente. Tensamente. Tensamente, não. Mano, hoje eu acordei com um pensamento cabuloso, Zé De rocha, mano Se só eu ser a senha do meu cartão De crédito Como é que a maquininha sabe quando eu errar a senha? Me explica isso aí First, get a job Patrick, that's a pickle Yes It's got such a long, thin knife Oh, hell 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 Tens de cagar da porra Oh, hell 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 Well Well Jordani, talvez isso aí que você chama de depressão não seja depressão, não precisa ficar tomando ritalina, preocupando com remédio não cara, deixa eu entrar na sua vida um minutinho, sua vida é muito tranquila cara, você não tem uma dívida, você não tem uma namorada, você não tem uma mulher, você não tem um cara pra você, você não tem nada, você tem que arrumar um problema cara, cadastra no Tinder aí, escreve aí ó, filtra aí ó, mulher com menos de dois meninos, você nem quer, arruma uma mulher com dois meninos, uma mulher que conta caramba pra gastar com você, uma mulher gastadeira que vai no shopping, rebenta o seu cartão pros outros ficarem te ligando, te cobrando, sua vida tá muito calma, seu carro é novo, arruma um carro velho pra você, arruma um carro antigo pra você gastar com ele, vai fazer trilha, vai andar de skate, quebrar alguma coisa, você parece ser de postelana, você é muito perfeitinho, por um lado é bom, é, mas é só no visual, mas por outro é ruim, você não tem problema, você tem que ter um problema, encosta o seu carro, vai andar de ônibus, fica no ponto de ônibus, sai no tempo de chuva sem guardar chuva, arruma um problema, você é muito certinho, você não tem uma cara no dente, você não tem uma mancha na pele, você não tem uma cicatriz, isso é ruim, talvez isso causa essa coisa que você tá achando que é depressão, mas não é depressão, você alcançou a perfeição de vida do ser humano, você não tem um problema. Para, não mexe aí, solta o fio, solta o fio, solta o fio, solta o fio, solta o fio. 15 km, 1 hora e 13, 21 km, que é meia maratona, 1 hora e 40. 15 km, 1 hora e 10, 21 km, grava o áudio, 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 apaga não, eu corto, eu corto, eu corto, porque a mulher embaçou, mocha, hein, Carlos, tu tá falando aqui ainda, eu mandei taxa graça, eu mandei taxa graça, Carlos, grava o áudio direito, apaga, Deus me defenderai, mano, você não sabe quem tem uma máquina de lavar barata, não? Uai, mano, eu nem sabia que existia, não sabia que o povo lavava barata Olha aí, a criança querendo passar, bicha, minha filha, olha seu pai, seu pai, bicha, meu Deus do céu, desculpa, amor, é homem, eu pensei que era menino por causa do cabelo, foi mal, desculpa aí, viu? Foi mal, desculpa, desculpa, viu? Mulher gosta de gastar, comer Ah, então comigo não tem dessa não Não, eu paguei ela, se elas quiserem me levar pra comer o o o Oh, menina, te prepara que tá vindo malvado forte. Eu não vou falar nada disso não, vai te preparar. Há alguém nesta rua aniversariando hoje, por isso estamos chegando com uma mensagem muito... Tem uma menina aqui que tá interessada em você e quer saber se você é casado ou é solteiro. E aí? Como assim? Não, pra saber se você é envolvido ou não, pô. Não, não me vou com coisa errada não, véi. Não, não é coisa errada não, pô. Se você tem um relacionamento ou se você é de boa, de quebrada. Relacionamento como assim? Com outra pessoa, com uma mulher ou com outro homem. Cê, cê... Me explica aí, como assim? Pô, você é enrolado, pô, véi. Rapaz, não sei não, pô, véi. Cê não quer falar, cê dá ideia, véi. Falar o quê? Se você é casado ou solteiro, porra. Ah, cê tá falando de... Uh! Alba aí, fugiu. Amigo, transferir carro... documento de carro é no INSS, é certo? Vai depender muito da idade do carro. Se ele já tiver 65 anos, é no INSS. Agora, se não tiver, aí tem que procurar um posto de atendimento. Não, não. Pra transferir é no... Cachetem, no aplicativo Cachetem. INSS é só pra fazer a vistoria, viu? Primeiro é só transferir no Cachetem, depois vai lá pra marcar a vistoria. Nossa, parça, queria saber onde te pagode aí, parça. Que geral fala que é dia 5 e dia 20, Dom. É mesmo, viado? É mesmo, parça. Ó o ingresso aqui. Cê é louco? Querido casal, eu acho que já falei demais. Já mesmo? Mais a nós. Alegria. Ser bonito é foda, né? Primeira vez que eu fui na psicóloga ontem, ela já disse que a partir de semana que vem quer viver quatro vezes por semana. E já quer me apresentar uma amiga dela, uma tal de psiquiatra. O que, frutarão? Meu que, frutarão? Eita, frutarão! Eita, frutarão! Ainda bem aqui, ó. Olha o cara do fazedor de cagada. Ótimo. Ainda bem que furaram o pneu, cara. Meu batimento, ó, não baixou de 210, hein? Parado já faz 10 minutos. Ainda bem que você ali furou o pneu, graças a Deus. Graças a Deus. Pra nós parar um pouco. Eu vi que eles gostam de matar gordo. Não dá a gente, esses caras. Não são de confiança. Olha o gordo aqui, ó, como é que tá, ó. Ó, 210 o batimento. Ainda bem que tomar ar aqui pra frente e furar mais uns dois, três pneus, que não seja o mesmo, que isso é foda. Isso.